Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. A Receita Federal libera amanhã, consulta as restituições do Imposto de Renda. E quem tem as informações para a gente ao vivo é a Mara Knup. Oi, Mara. Oi, Leandro. É isso mesmo. Olha, a consulta vai estar disponível pelo site da Receita Federal a partir de amanhã. Esse primeiro lote contempla também restituições dos exercícios 2008 a 2016 que deixaram... Deixa eu... Eu não estou te ouvindo direito, mas eu vou continuar. Esse primeiro lote contempla também restituições dos exercícios 2008 a 2016 que deixaram a Malha Fina. Quem estiver no primeiro lote recebe a restituição do Imposto de Renda no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão na página da Receita na internet. Anote aí. Receita.fazenda.gov.br. Volto com você, Leandro. Ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. Olha, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, a OCDE, melhorou a estimativa para o crescimento da economia brasileira. Agora, a projeção é de alta de 0,7% este ano. A expectativa está acima das projeções do mercado financeiro brasileiro, que segundo o boletim Focus do Banco Central, prevê crescimento de 0,5%. Para o ano que vem, a OCDE estima que o Brasil vai crescer 1,6%. A OCDE se dedica à pesquisa e estudos de políticas públicas. Recentemente, o Brasil apresentou à OCDE pedido para aderir ao grupo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está em Paris, onde participa de uma reunião da organização. E o presidente Michel Temer lança hoje o Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018. Vamos, então, ao vivo ao Palácio do Planalto. Lá está a Gabriela Noronha, que tem as informações para a gente. Gabriela, mais uma vez, bom dia para você. Bom dia, Leandro, mais uma vez. Um bom dia a todos. Isso mesmo, o lançamento será às 11 horas aqui no Palácio do Planalto. O valor destinado ao crédito agrícola para o próximo ano será de R$ 188 bilhões, um montante maior que do Plano Agrícola e Pecuário de 2016-2017, que ficou em R$ 185 bilhões. Na quarta-feira passada, o governo anunciou também aqui no Palácio do Planalto o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a liberação de um crédito de R$ 30 bilhões para agricultor familiar. Há uma taxa de juros que vai variar entre 2,5% a 5,5% ao ano. Com o novo plano, o governo espera incentivar um setor importante para a economia brasileira. Para se ter uma ideia, o setor agropecuário cresceu mais de 13% no primeiro trimestre deste ano, com uma safra recorde de grãos. O agronegócio também foi responsável pela geração de mais de 14.500 postos formais de trabalho em abril, segundo o Ministério do Trabalho. Após o lançamento hoje aqui do Plano Agrícola e Pecuário no Palácio do Planalto, o governo vai realizar uma entrevista coletiva para detalhar o projeto. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo aqui pela NBR. Volto com você no estúdio, Leandro. Então, aqui, Gabriela, obrigado pelas suas informações. Olha, um exame que pode salvar vidas. O teste do pezinho deve ser feito nos primeiros dias de vida do bebê e pode detectar doenças importantes. Maria Luíza tem três dias de nascida e a mãe Luíza já leva a filha para fazer o teste do pezinho. Vai detectar se tem alguma doença congênita e se detectar alguma doença congênita, que Deus vai ajudar que não, posso tratar enquanto ela está bebida ainda, está nova, porque se deixar mais para frente, descobrir quando ela já estiver maior, ela vai ser mais difícil. O teste do pezinho, ou nome oficial, triagem neonatal, é realizado de graça. No ano passado, cerca de 2 milhões e 300 mil recém-nascidos passaram pelo teste em todo o país, que conta com quase 22 mil postos de coleta cadastrados. 53% dos exames foram feitos até o quinto dia de vida do bebê. Mais de 83% das crianças nascidas no país fizeram o teste. No Hospital Universitário de Brasília, são feitos cerca de 1.500 exames por ano. O médico e professor da Universidade de Brasília reforçou a importância do teste para os bebês. Diagnóstico de doenças que, ao nascimento, são indetectáveis do ponto de vista clínico, como, por exemplo, hipotiroidismo, fenilcetonura e uma série de doenças metabólicas que podem acometer os recém-nascidos, causando um grave impacto à sua saúde. O Ministério da Saúde recomenda fazer o teste do pezinho nos recém-nascidos entre o terceiro e o quinto dia de vida. O teste é de graça, feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A partir desse teste, é possível detectar pelo menos seis doenças, entre elas, se a criança tem problemas no metabolismo, na produção de hormônios, ou se tem falciforme, que provoca dificuldades na circulação do sangue. E no caso de o exame dar positivo, o SUS está preparado para o tratamento. E o SUS tem ambulatórios especializados nesse acompanhamento, onde existem médicos, pediatras, endocrinologistas, nutricionistas, porque algumas dessas doenças, elas são tratadas com uma dieta extremamente rigorosa para evitar que a criança venha a comer alguma substância dessas que o seu organismo não consegue manipular. E esse acompanhamento é por toda a vida. O Brasil é um dos países que tem um dos melhores serviços em todo o mundo, comparáveis aos países do primeiro mundo, na realização do teste do pezinho. E o repórter NBR fica por aqui. Voltamos às 11 da manhã, na nossa próxima edição. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube. Toda a programação também está na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho